Boa tarde, companheiras, companheiros, amigos, a quem se inscreveu nessa atividade, que é o Seminário de Juventudes do NAPI Juventudes, que é o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, que é uma iniciativa da nossa fundação para debater temas, acompanhar a política pública executada pelo atual governo e pelos diferentes governos e propor alternativas e soluções progressistas, populares, que tenham como recorte o bem do povo para a formação de um grande programa democrático popular para o país, para o Brasil. Então, eu agradeço, primeiramente, a cada companheiro e companheira que tem coordenado os trabalhos do NAPI, aqui na pessoa do Gabriel Medeiros, que, além de coordenador do NAPI Juventudes, é subsecretário de juventude do governo do Rio Grande do Norte e tem dado uma grande contribuição para o nosso trabalho. Hoje, a gente vai para o último debate desse seminário, que tiveram outros seis debates muito enriquecedores e que vão ajudar muito na formulação das políticas públicas e no caminho que o Brasil tem que alcançar e que precisa ser compartilhado, não apenas pelo partido dos trabalhadores do titular dessa fundação, mas por todos os partidos e movimentos de esquerda e progressistas no enfrentamento ao governo Bolsonaro e caminhos para a juventude brasileira, obviamente, que hoje é a grande vítima do genocídio, é a grande vítima do desemprego, das dificuldades que a gente tem vivido nesse governo Bolsonaro também. E, primeiro, me apresentar, eu sou o Ronald Sorriso, secretário nacional da juventude do PT, atualmente tenho 31 anos, portanto, um pouco além da idade, juventude e limites no partido, encerrando a minha gestão. Sou do Rio de Janeiro, já fui vice-presidente da UNE, da OEE, secretário estadual da juventude do partido e agora estou secretário nacional, além de ser estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. O tema hoje é cultura, comunicação e organização das juventudes. E a gente, primeiro, agradece aos nossos convidados e às nossas convidadas, na verdade, são maioria convidadas que vão ter a possibilidade de fazer as intervenções aqui. E a gente tem uma pergunta que é uma pergunta orientadora, certo? Que é a seguinte, como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras? E a nossa ideia é que, obviamente, observando também o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que é o documento balizador, mas tendo o entendimento que esse é um debate mais amplo, que busca experiências de organização das juventudes que cada um e cada uma de vocês tenha contribuído. E a gente tem a possibilidade de apresentar novas ideias, novas perspectivas. E vocês que são convidadas e convidados têm toda a liberdade também para apresentar aquilo a partir dessa pergunta orientadora que vocês julgam interessante, certo? E a dinâmica vai ser a seguinte, nós vamos dar de 10 a 12 minutos para cada um e cada uma de abertura, como a gente tem cinco convidados e convidadas, a ideia é sempre ter ali uma hora de apresentação, então vai ser um pouquinho mais enxuto para a gente ter essa amplitude toda. Depois a gente vai abrir para perguntas de dois minutos e também vamos ler as perguntas que vão estar no chat. e em seguida nós vamos ter a devolutiva dos nossos convidados e nossas convidadas, cada qual com cinco minutos, certo? Então, a nossa companheira Laura pediu para se antecipar em função de uma agenda familiar que ela precisa ter. Então, a pergunta orientadora, Laura, na sua área, que é a comunicação, que é o YouTube, a gente pergunta é a seguinte, como organizar e desenvolver formas de lutas das juventudes brasileiras, levando em conta o contexto da pandemia, mas também levando em conta o pré e o pós-pandemia, já que a gente quer gerar perspectiva ao futuro. Então, 10 minutos a 12 minutos para você, Laura, fique à vontade. Eu aviso com 10, na verdade, e aí você pode encaminhar para a conclusão. Companheiro, na verdade, é o contrário. Me colocar um pouco depois, porque ele já deve estar contando. Eu tenho medo de que durante a minha fala eu tenho que causar a pré-lável. Não, perfeito. Agora eu entendi. O Gabriel disse que você tinha pedido para ser a primeira, depois o Wilson mandou que você tinha pedido para ser a segunda, mas sem problemas. Então, eu vou chamar o nosso convidado. E a pergunta, Danilo, é a mesma. Como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras, no teu contexto, no contexto das torcidas organizadas, de uma juventude atuante e ativista, no contexto pré-pandêmico e no contexto da pandemia e pós-pandêmico também? Fique à vontade. Mesma coisa, 10 minutos, eu aviso, até 12 minutos. Seu microfone está desligado. Perdão, perdão. Primeiramente, desejar uma boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando, que está participando, todos os convidados. E parabenizar a Fundação Pessoa Abramo por essa iniciativa e agradecer pelo convite. E estou muito honrado por isso. E talvez eu nem tenha respostas para essa pergunta que foi colocada, mas eu acredito que eu posso trazer algumas reflexões, algumas contribuições, a partir de algumas experiências das vivências que eu tenho, não só nas torcidas, mas também nos movimentos e coletivos que a gente constrói nas periferias, especificamente aqui a periferia de São Paulo. Então, quando eu falo de juventude, eu gosto muito de falar de juventude, porque falar de juventude é falar de futuro. Mas, para falar de futuro, hoje, especialmente para a maior parte da juventude periférica, tem que ter a perspectiva se o futuro vem. Porque a maioria de nós está só sobrevivendo. E vive um cotidiano, uma dinâmica de vida que está na perspectiva da sobrevivência. Vou fazer a minha hoje, vou fazer a minha amanhã, depois de amanhã eu sei o que vai dar. As consequências a gente mata no peito. É por aí que tem sido. E, nos últimos anos, com a radicalização do neoliberalismo, a gente teve o golpe, a gente teve as ofensivas contra a classe trabalhadora, contra os mais pobres, a gente teve essa eleição de um fascista, no caso, Bolsonaro, com toda uma conjuntura que a gente já sabe qual é, de despolitização, de pregação da antipolítica e etc. A juventude foi uma das mais afetadas. Se a gente for olhar o número de desemprego, é a juventude que está lá. A juventude que estava começando a criar uma perspectiva de entrar na universidade, principalmente depois das políticas afirmativas de acesso ao ensino superior do governo Lula, de Eulme e tal, começou a também perder essa perspectiva. Isso, para mim, é muito perigoso, porque, quando eu olho no meu caso, para a minha geração, eu estou com 28 anos, e eu olho, por exemplo, a geração dos meus primos, que são a média de oito anos mais novos que eu, são cabeças totalmente diferentes. cresceram e conviveram e convivem num Brasil totalmente diferente. Quando eu era moleque, eu ganhei um disco do meu padrinho, eu era sobrevivendo no inferno do Racionais, tinha aquela música, o capítulo 4, versículo 3, que começava assim, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mas é um sobrevivente. E eu, nascido na Brasilândia, naquele período, que era um dos bairros mais violentos de São Paulo, Brasilândia, chegou a ser o bairro com maior número de homicídios no Brasil. Então, eu convivia com essa dinâmica de violência. Então, a cabeça de um adolescente ouvindo isso era fudeu, vou ter que correr para ser um entre um milhão para ver se vira alguma coisa. Mas eu, ainda assim, eu era um pouco fora da curva, porque meus pais saíram do Nordeste muito cedo e tal, minha mãe perdeu os pais com 11 anos, meu avô morreu num acidente de carro muito cedo e minha avó pegou meu pai e veio para São Paulo. Ainda assim, meus pais conseguiram fazer um curso superior. Alguns anos atrás, isso é inconcebível, né, mano? Para dois retirantes nordestinos na periferia de São Paulo, trabalhando em gráfico, conseguir ensino superior, isso era muito difícil. Então, boa parte dos meus amigos, as pessoas com quem eu convivi, não tinham essa perspectiva. Então, era aquilo, né? Pô, vamos ter pelo menos uma carteira registrada, conseguir comprar um bote da hora, conseguir portar um pano da hora, conseguir ter uma moto. Essa era a expectativa dos meus amigos, da rapaziada com quem eu convivia, tá ligado? Aí, esse cotidiano de extrema violência, né, ele acabou me levando para a necessidade de participar de um coletivo. Então, por exemplo, eu ia uma vez ir para o jogo do Corinthians sozinho, tinha 13 anos de idade, tô no busão, pá, do nada, sobe três palmeirense, começo a levar uma, entendeu? Aí, o sinal de alerta ligou, falou, pô, se eu quiser acompanhar o Corinthians, eu vou ter que ir, ter uma turma que queira também, né, acompanhar o Corinthians e tal, porque é uma forma de eu me sentir protegido. E foi aí que comecei a frequentar a torcida mesmo, comecei a conhecer a rapaziada da torcida, a viver a torcida, a aprender que a minha torcida é uma torcida que nasceu em pleno ano de chumbo, que combateu uma ditadura dentro do Corinthians, mas também sempre se colocou contra a ditadura militar. Isso a gente foi aprendendo na minha formação. Só que não era isso que fazia eu permanecer na torcida. O que fazia eu permanecer na torcida era um espaço de pertencimento. Se pra fora, eu era o neguinho da quebrada, quando eu chegava lá dentro, eu era o Danilo Pássaro. Eu era o cara que todo mundo olhava pra mim, sabia onde eu morava, sabia que era meu pai e minha mãe, sabia o que talvez estava passando naquele... Um dia, num dia que eu estivesse ruim, eu ia falar, ô, mano, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa e tal. Ou seja, um espaço de pertencimento. Depois de um tempo, aí vem a contradição, eu acabei indo pra uma igreja evangélica. E essa igreja evangélica foi o que me encaminhou pra estudar teologia. A partir do estudo de teologia, da curte de teologia, eu comecei a pegar o hábito por leitura, querer compreender mais os filósofos, os teóricos, etc. Foi aí que eu comecei a entrar nas leituras de Marx, etc. Dos teóricos comunistas, enfim. E, na igreja, eu não concordava com nada do que o pastor pregava. Não concordava com nada. Assim como eu, muitos jovens também não concordavam. Mas por que a gente continuava na igreja? Porque era um espaço que tinha gente que tratava a gente como gente. E, voltando pra essa dinâmica de extrema violência que vive a juventude periférica, especialmente nas capitais, o que que todo jovem que está o tempo inteiro na mira, no alto de uma bala perdida, ele quer segurança. querendo segurança, ele vai querer grupo. Mas também, irmão, ele vai querer colocar a Bíblia debaixo do braço, ler o Salmo 91 e achar que ele está protegido. Tá ligado? Então, é uma parada muito louca, porque a juventude, hoje, ela tem muito mais formação do que eu tive, por exemplo. Ela está mais ligada nos debates e nos temas que estão permeando a sociedade. Ela está mais atenta na conjuntura política, no que está acontecendo na política. Tipo, pego meus primos lá que têm oito anos mais jovens que eu, eles são muito mais entendidos do que os meus amigos da minha idade. Então, é uma juventude da qual eu tenho muita esperança. E, por isso, também, eu defendo que, tipo, eu costumo dizer que o neoliberalismo, ele é uma máquina programada para destruir a esperança dessa juventude. Porque é uma juventude que está vindo, mano, com muita vontade de fazer acontecer. E essa juventude está a par dos nossos debates. Quando a gente fala de um tema, ela está ligada no que a gente está falando, ela está acompanhando tem vários youtubers de esquerda aí fazendo um debate da hora, fazendo uma comunicação da hora, no caso da Laura Sabino que também está aí com a gente. Pô, eu vejo uma rapaziada nossa que até muitas vezes compartilhou um print do Twitter dela e tal, é uma galera que fala, pô, não sabia que esse mano pensava assim. Então, a galera está ligada. Mas, eu acho, mano, que a gente tem tido muita dificuldade de trazer esses jovens que pensam igual a gente, mas que estão dispersos para os nossos espaços. Eu não sei a reforma estrutural que a gente precisa ter nos movimentos sociais, nos partidos, nos coletivos de esquerda para aproximar essa galera que está entendida na política, pensa semelhante a gente, mas é muito desconfiada por causa desse processo que a gente passou de demonização da política. Então, eu avalio que a gente que tem que começar a ir por territórios e fazer o trabalho que nunca deveria ter deixado de ser feito. E a gente tem que chegar nesses territórios não é com um discurso político, é criando espaços de pertencimento. É aquele espaço que vai se tornar uma referência que o moleque vai pegar e falar pô, não tenho nada para fazer, vou encostar ali naquele espaço ali que ali tem um pessoal da hora, um pessoal que vira e mexe faz um faz um sarau, recita uma poesia, tá ligado? Troca umas ideias de política e, mano, essa galera está disposta a aprender também, tá ligado? o que a gente precisa é trazer para perto e para isso a gente precisa criar esses espaços de pertencimento, porque é aquilo, a música já diz, Narciso acha feio que não é espelho. Então, a gente precisa criar espaço para que essa juventude, esses jovens olhem para a gente, se identifiquem, se reconheçam e sejam reconhecidos, porque são iguais a gente, são a mesma fita, entendeu? Só que por algum motivo eles acham que a gente fala uma outra língua, isso não é a realidade. Então, é um desafio muito grande, mano, é um desafio muito grande para a nossa geração conquistar corações e mentes de toda uma juventude que está espalhada, está dispersa, que pensa semelhante a gente, mas está desorganizada e o nosso papel é organizar. Então, por enquanto é a minha palestra, mais uma vez, obrigado, espero que tenha trazido alguma contribuição, alguma reflexão para o debate para que a gente possa, a partir daí, dar novos caminhos para o processo de reconstrução nacional que é o que a gente precisa. Um abração. Um abração, Danilo, muito obrigado. Então, você continua com a gente e eu tenho certeza que você citou bastante ele mesmo para o debate. Bom, eu acho que a Laura agora pode, Laura? Então, agora a Laura e a pergunta, sempre bom repetir, para a gente incutir bem na nossa cabeça, é a seguinte, a pergunta orientadora. Como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras no contexto pré-pandêmico, pós-pandêmico e também no contexto da pandemia? Então, os mesmos 12 minutos, aviso com 10 para você. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Para mim, é uma honra estar com essa mesa tão incrível de pessoas que eu admiro tanto. É um agradecimento a mais pelo sorriso. Vocês estão me ouvindo, gente? E para o Gabriel também, que me fizeram esse convite. Para mim, é uma honra estar aqui. Bom, gente, vamos falar sobre desafios para a organização das sedes da juventude. Bom, eu acho que a fala do Danilo aqui, ela vai ser norte de todo o debate, quando a gente pensa nessa questão do senso de comunidade. eu acredito que a comunicação tenha entrado tão em voga agora, está tão em alta, a gente tem conversado tanto e debatido tanto sobre a importância de fazer esses caminhos para conseguir fazer uma comunicação nas redes mais efetivas. Parte disso, na minha opinião, se deve por causa da eleição do Bolsonaro. A forma que a vitória dele foi feita, tanto ele quanto o Trump, que basicamente hackearam as redes. Apesar de que parte da esquerda, inclusive eu, a gente já alertava há muito tempo sobre a importância de usar esse espaço como um espaço de debate político. Enfim, uma coisa que eu acho importante, que o Danilo contou aqui, é essa questão do senso de comunidade e senso de pertencimento. Sentir que está fazendo parte de alguma coisa muito maior do que você, sentir que você está inserido num contexto muito maior do que você. E isso é uma coisa basilar quando a gente pensa em comunicação. Qual que foi o método utilizado pelo Trump e qual que é o método utilizado pelo Bolsonaro? Aí a gente chama de Big Data. O que são isso? Eles recolheram um número tão grande de informações pessoais, um número tão potente de dados, de informações sobre o que as pessoas gostam, o que elas ouvem, que elas conseguiram traçar mais de 5 mil perfis de cada pessoa. O Tiago Ávila, ele faz uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala assim, eu duvido que você consiga citar 5 mil características suas. mas essas redes de Big Data conseguem fazer isso. E o que é interessante da gente pensar em relação a isso? Nós somos de esquerda. Obviamente, o debate que a gente pode fazer não é como ficar igual eles e como construir uma rede de informações falsas e superficiais roubadas. Primeiro, porque a esquerda não vai conseguir fazer isso porque a gente não tem o capital midiático que eles têm. Segundo, porque a gente não tem a máquina que eles têm para poder produzir isso, o dinheiro. mas a gente tem uma coisa que eles não têm e talvez nós nos últimos anos tenhamos nos esquecido disso. A gente está na base. E aí, a gente não está na base de uma maneira artificial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu cresci e aí é um exemplo que entra na resposta da sua pergunta. Viu só isso? Parece que eu estou falando uma coisa muito ampla, mas vai entrar na pergunta que a gente está tentando notear aqui essas primeiras falas. Eu cresci na periferia, eu sou de Ribeirão das Neves, quem é de Belo Horizonte sabe o que significa ser de Ribeirão das Neves aqui. Estou falando do lugar onde tem o maior grupo carcerário da América Latina, não tem outra cidade na América Latina que tenha tantos presídios. Estou falando de um país onde a taxa de analfabetismo é brutal, o número de genocídio contra a população negra é estarrecedor, a gente está entre as cidades mais perigosas para se viver no Brasil. Dito isso, eu cresci num contexto em que eu via o trabalho de base sendo feito do meu lado. O divertimento que eu tinha era um espaço cultural que era o partido, no caso, o Partido dos Trabalhadores na época, porque não tinha outro partido de esquerda quando eu era criança. E aí, o trabalho que eu lembro era ver militante com o livro do manifesto do Partido Comunista debaixo do braço pulando esgoto para ir na casa das pessoas conversar sobre política. A gente fazia caldo na casa das pessoas para poder conversar. Laura, o que isso tem a ver com a internet? Tem a ver com comunicação, não necessariamente com a internet, mas internet é comunicação. Isso significa o seguinte, a gente não precisa e nem temos como criar uma big data da mesma maneira do Bolsonaro ou do Trump, mas a gente consegue criar relação reais com as pessoas. E a internet, aí entra a internet para consolidar. Porque tem acontecido também uma coisa que é um pouco desesperadora, ao meu ver. Porque eu lembro que quando a gente fazia um debate de gente, a gente precisa trazer comunicação, a gente precisa de conversar com a comunicação, principalmente nós que somos jovens, as pessoas no começo não se importavam. E agora as pessoas parecem ter abrido o olho para isso, mas de uma maneira muito superficial, porque é um número de seguidores. Então a gente pega lá, fulano tem 10 mil seguidores e tem 3 comentários. Então não está engajando, está acontecendo alguma coisa que não está tendo essa ponte, não está tendo essa troca, não está tendo essa comunicação. Isso é um alerta para a gente. A gente precisa, então, já entrando na resposta, pensar em oficinas, isso de toda a esquerda, pensar em oficinas para explicar esses métodos de como se aproximar das pessoas, de como usar a internet para fazer essa comunicação, que seja uma comunicação de fato real, que seja uma comunicação pautável, que possa se transformar no que o Danilo falou, que é importantíssimo, que é na organização política. Não existe saída para a esquerda brasileira se não for de organizar politicamente a juventude. A juventude, ela precisa ser organizada. Não dá para a gente acreditar que militância é tweet de internet e somente isso, que militância é pessoas compartilhando memes. Isso não é motor para nada. Isso não faz as pessoas se engajarem, não cria esse espírito de comunidade. Então, a gente precisa, desde o começo, saber onde a gente quer chegar com a comunicação que a gente está produzindo. Isso é uma coisa muito importante. Existe um erro também que eu acho equivocadíssimo, e eu percebo isso principalmente nos mandatos. Confundir jornalismo com rede social é muito diferente. A linguagem é diferente. Tem coisas muito parecidas. E não estou dizendo que o jornalista não possa fazer comunicação na internet. Pode fazer e deve fazer. Mas ele tem que se despir do seu papel de jornalista e se encarnar ali como uma pessoa que está produzindo conteúdo para a internet. A linguagem é diferente. O humor é diferente. as coisas que são produzidas ali são diferentes. Então, eu acho que a gente precisa de pensar a comunicação, de fato, a comunicação na internet como, de fato, um veículo de comunicação novo, porque está chegando agora, querendo ou não. A gente pode dividir entre 2013, antes e 2013, depois. Porque aí a gente consegue ver como que os memes foram utilizados para poder construir todo um cenário político, toda uma narrativa política fortíssima. a gente pensa, eu tenho 21 anos, então, eu estava na escola quando eu vi as ideias neoliberais ganhando força entre alunos de 14 e 15 anos. Eu estava na sala de aula quando eu vi meus colegas mudarem o discurso do recreio, os meninos começarem a ficar empolgados com, olha só esse cara daqui, olha como que ele faz um humor negro, olha só como ele faz piadas de péssimo gosto, olha só, nós vivemos em uma ditadura do politicamente correto. são frases terríveis que eu vi isso chegando de perto. E mais do que isso, eu, uma pessoa organizada politicamente, desde a minha infância, eu acabei em determinado momento da minha adolescência cedendo para esse discurso. Então, não dá para a gente acreditar que a gente simplesmente, que todo mundo que votou no Bolsonaro ou que todos os jovens que nesse momento estão defendendo esse tipo de coisa são pessoas fascistas, não são. Então, eu acho que o pontapé inicial que a gente tem que dar para essa construção, se a gente for falar isso antes da pandemia, durante a pandemia, quer dizer, pós-pandemia, em primeiro lugar, a gente não pode ter uma visão eleitoreira das pessoas. As pessoas não estão aqui para dar voto. Não pode ser o nosso único motivo de estar na comunicação para poder transformar isso em voto. É problemático. E isso não chega até as pessoas de uma maneira boa. não é justo, não é uma coisa de esquerda. Isso a gente já tem o Trump, a gente já tem o Bolsonaro para fazer. Então, eu acho que é o momento do que, mais do que nunca, a esquerda se posicionar como esquerda. O que nos difere da direita? Porque o que eu percebo na comunicação na internet nesse momento é que muitas pessoas acreditam. Não, a esquerda tem que mostrar que a gente está ali no meio termo, a gente não é tão radical quanto o Bolsonaro. Isso é o contrário. O que a juventude quer nesse momento é mudança. Se não quisessem mudança, o Bolsonaro não teria ganhado entre os jovens. O que a gente precisa de mostrar para as pessoas é que, olha, a saída dessa mudança que vocês acreditam que seria mudança, na verdade, esse cara que você... Nunca representou a mudança. Pelo contrário, ele é a permanência e é o aprofundamento dos problemas que a gente tem. Quando a gente fala da juventude e do assassinato da juventude negra, a gente está falando de pautas que o Bolsonaro se aprofundou. Quando a gente fala dos problemas que a gente tem na saúde, na educação, no SUS, todos esses problemas que as pessoas queriam mudança, a gente tem que mostrar que, olha, o Bolsonaro não representava essa transformação real. Quem representa essa transformação real somos nós. Isso que nos difere da direita. Nós somos de esquerda. e bater a mão no peito com orgulho para falar que nós somos de esquerda. A esquerda não pode ter vergonha de mostrar o que nos difere da direita. Eu não sei se o meu tempo está estourando o sorriso, mas aí, só para dar uma... Dez minutos agora. Tem mais de dois minutos. Dois minutinhos para encerrar, então, essa primeira fala que eu falo muito, gente. Eu sou uma cagarela. Desculpa. Mas o que eu estava dizendo para concluir é que eu acho também importante quando a gente pensa em relação à rede social nessa construção, aprender a criar um senso de comunidade. Porque é uma coisa assim, eu sou youtuber marxista, então, o meu segmento é marxista porque eu produzo. E eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro vídeo, já veio um grande apoio. Então, assim, Jones Manuel, Sabrina Fernandes, Débora Baldin, Samuel, existe uma grande rede que nós nos apoiamos. Uma rede de divulgação, uma rede de apoio mútuo. E isso é muito importante para a gente pensar nas redes sociais, porque a gente não tem uma jovem fã para levar um youtuber que está surgindo para ele ganhar mídia. A gente não tem uma rede globo, a gente não tem uma bandeirante, a gente não tem esses espaços, uma Folha de São Paulo, muito pelo contrário. Então, cabe também às outras lideranças que não necessariamente produzem conteúdo para a internet ajudar a fortalecer e dar visibilidade visibilidade para esses youtubers, para esses... Eu odeio o termo blogueiro, mas, enfim, a galera gosta de falar isso, mas influenciadores com bastante aspas, mas pessoas que produzem conteúdo para a internet que fazem esse diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar agora, durante a pandemia, pós-pandemia, e mais do que isso, colocar, encarar, de fato, as redes sociais como uma nova veículo de comunicação que não vai embora. Não vai embora. Só vai se aprofundar, gente. Assim como o rádio chegou para ficar, assim como os filmes chegaram para ficar, assim como a televisão chegou para ficar, a gente precisa entender que a internet chegou para ficar. Ou a gente domina essa nova forma de comunicação, esse novo veículo de comunicação, ou a gente vai continuar sendo engolidos por eles, como a gente tem sido. Não existe hoje nenhum youtuber de esquerda que tenha um milhão de seguidores falando falta de esquerda assim como a direita tem. Desculpa, gente. Perdão, Laura. Perdão. Eu ia deixar você concluir o raciocínio. Peço desculpas sem interromper, só estava querendo avisar os 12 minutos. Mas agradeço sua contribuição e já seguimos para a próxima convidada. Certo? Vamos aqui pela ordem alfabética na companheira Emily Firmino que está aqui da comunicação do Levante Popular da Juventude, da Coordenação Nacional. Então, Emily, a pergunta, novamente, só para a gente lembrar, é a seguinte. Como organizar e desenvolver formas de lutas das juventudes brasileiras no contexto pré e pós-pandêmico e também no contexto da pandemia? Emily, 10 minutos eu aviso, 12 minutos é o seu tempo. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite pelo sotaque de onde eu sou também. Estou aqui em São Paulo há uns três anos, mas sou de Sergipe, vim para cá com essa tarefinha da comunicação, do Levante, da Frente, e começar meio na mesma linha do Danilo, e da Laura também, que são mais desafios do que respostas mesmo. Porque se a gente consegue, inclusive, responder essa pergunta, a gente resolve a maioria dos nossos dilemas, que é como organizar essa nossa juventude. Acho que, dentro desses desafios, primeiro, a gente parte da compreensão que a juventude tem esse papel histórico nas lutas da nossa sociedade e, ao longo dos anos, ela se coloca como essa força motriz mesmo nos nossos processos. E, para avançar na construção dessa sociedade que a gente quer, é prioritário organizar essa juventude e isso vem sendo colocado há muitos anos. Pode aparecer uns barulhos de fundo em alguns momentos é porque a sala fica bem do lado da rua, então, começou a tocar um carro aqui, inclusive. E, nesse desafio de organização da juventude, a gente precisa compreender quais são os anseios dessa juventude, quais são os problemas delas e como esses problemas atingem cada um dos nossos jovens. E isso já coloca vários desafios para a solução da pergunta, porque são vários elementos da conjuntura e, enfim, se a gente consegue, a gente não consegue responder de fato, mas eu acho que identificar esses desafios já é, inclusive, caminhar para tentar solucionar e responder essa pergunta e, enfim, por aí vai. Além de entender quais são esses anseios da juventude, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, que essa juventude não é homogênea, ela é segmentada e tem características que convergem em grandes, em pequenos grupos, mas também diferencia a juventude em alguns aspectos. quando a gente fala da juventude da periferia, por exemplo, a gente tem que pensar que existem vários jovens dentro dessa periferia com perspectivas diferentes, com dilemas diferentes, mas que passam por problemas similares. Então, quando a gente pensa em organizar, em desenvolver essas formas de luta, essa compreensão entre o que é pontual e o que é uma totalidade é um dos nossos principais desafios para conseguir atingir esses jovens. A gente precisa pensar quem é essa juventude para saber com quem a gente vai conversar, quais são os pontos, quais são as ideias e também entender onde é que essa juventude se encaixa no momento que a gente vive. E aí hoje é esse caos que está a pandemia que aprofundou vários jovens que a gente já vinha apontando antes. Então, é olhar para essa juventude, para a gente e saber que organizar a juventude não é aplicar uma fórmula. É que precisa de método, precisa de formação, de processo organizativo, mas aquele desafio árduo do ir cotidiano, do trabalho de base e de ler todo dia a realidade, ler o que é que essa juventude está precisando, quais são os problemas que eles vão se modificando de acordo com a nossa conjuntura. E nesse desafio de compreender esses anseios, a gente tem um grande desafio que é uma coisa que a Laura até falou, que é esse embate com os valores que são impostos pelo neoliberalismo. apesar de a gente ter um passado de governos progressistas, a hegemonia do pensamento do mundo é neoliberal e isso toca a nossa juventude todos os dias. Isso vai da TV, das redes sociais, da nossa vida. O mundo capitalista impõe esses espaços, os valores do individualismo, da meritocracia, da negação da política e isso impõe também e traz também esse sentido da negação das saídas coletivas e o capitalismo ele coloca a afirmação que a saída para a resolução dos nossos problemas é individual, que não é coletiva. E a gente luta contra essas afirmações todo dia. Então, se estabelece uma crença que o prioritário é resolver os problemas para si e por si e o resto é secundário, a coletividade é secundária, os problemas do outro é secundário e isso vai num caminho que é completamente contrário ao que a gente coloca, quando aponta que a saída são coletivas, os valores que as nossas organizações, os nossos partidos, as nossas entidades acreditam. E isso vem num combo que é de uma luta que é completamente desleal e com a pandemia a gente vê o quanto ela é mais desleal ainda quando nos retira desses espaços tanto da gente conseguir ir mais diretamente na periferia fazer trabalho de base ou o próprio espaço das universidades que está junto ao povo enquanto a gente está privado de fazer isso como a gente faz historicamente é a direita o bolsonarismo a Globo as empresas pregam esses valores do individualismo da meritocracia de uma forma que é muito profissionalizada e está muito à frente do que a gente tem hoje enquanto meio de comunicação e isso traz a estratégia de uma batalha que não é só no Brasil mas é no mundo que é essa batalha política e das ideias que usa as ferramentas de comunicação de uma forma que é cada vez mais profunda o uso dos meios de comunicação como ferramentas de disputa política não é algo novo ele vem do próprio nascimento dessas ferramentas de comunicação os primeiros jornais o rádio a própria internet ela vem desse processo da disputa política mas hoje com a internet com as redes sociais isso traz uma potência muito maior da chegada dessas mensagens das pessoas e assim nessa batalha a gente tem até tido grandes avanços o papel das ferramentas de comunicação da cultura da agitação e propaganda está sendo cada vez mais debatida sai só daquele discurso tipo a gente precisa priorizar os meios de comunicação sai do discurso e passa a ser mais prática até porque a pandemia ela também cobra isso se a gente sai dos espaços físicos a gente vem pra cá e aí vem aquela reflexão de que tipo de comunicação a gente faz também nesse processo de pandemia porque não é só chegar aqui e replicar o que a gente faz fisicamente quando faz isso geralmente não funciona então que tipo como é que a gente vai agir aqui nas redes esse debate ele deixa de ser um debate só da comunicação e passa a ser um debate político todo do movimento e aí é um processo que é desleal mas que a gente faz o que pode e que consegue às vezes a gente faz até milagre mas a gente é muito pequenininho ainda diante dessa indústria cultural diante da tecnologia que tem dois processos vai desde que o capitalismo em seus vários termos ele vem apostando na tecnologia há muitos anos e pra gente isso é um processo muito novo a o próprio acesso que a gente tem diferente desses outros dessas outras frentes de atuação da direita é um peso muito diferente e a gente precisa chegar muito mais longe e isso coloca como é fundamental a gente avançar nessa pencheira e aí chegando já no final espero que ainda tenha tempo pra esses dois últimos pontinhos rápidos um é que é um outro cenário que a gente precisa priorizar também né quando a gente vai pensar essas vias de organização da juventude que é o processo de uberização do trabalho que se aprofunda cada vez mais com a crise e com o projeto político do governo Bolsonaro que é um cenário que traz dois elementos que interferem no método de organização da juventude e também nas possibilidades dessa juventude se organizar primeiro porque esse processo da uberização leva a juventude cada vez mais o mercado de trabalho mais cedo e o emprego que é completamente precarizado que impõe uma fragmentação isolamento de classe e que dificulta muito a organização da juventude nesses espaços de trabalho então é cada um trabalhando por si e a gente não consegue organizar a juventude de nenhuma forma sindical por exemplo e é isso cada um por si a propaganda dos aplicativos que afirmam que você é o chefe de você mesmo então você resolve seus problemas e não de forma coletiva e isso é uma narrativa que ela é psicológica ela é ideológica ela é uma narrativa neoliberalista segundo a esse processo da uberização ele também vem acompanhado dessa crise que é econômica e social e que vem com corte na educação corte de política de permanência e acesso à universidade e outros tipos de políticas públicas que são voltadas da nossa juventude também o que obriga o nosso jovem ele tenha que escolher quando consegue entrar na universidade ele tem que escolher entre estudar e trabalhar porque muitas vezes não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e aí a gente sabe quando a questão material e objetiva pega o jovem vai onde paga as contas dos seus problemas e aí por último já finalizando é colocar que hoje a gente vive um momento de processo de organização social que é diferente da que a gente tinha antes a gente até teve um respiro ali de alguns anos através das políticas públicas que a gente conquistou durante os governos PT que reconheceu os jovens pela primeira vez como sujeitos de seus direitos foi uma coisa que vem do PT possibilitou um maior ingresso e permanência nas universidades ampliou o acesso ao emprego as tecnologias de comunicação eu lembro que meu primeiro computador ele vem de um processo de políticas públicas do PT inclusive estava estudando esses dias e lembrei disso ampliou o acesso ao primeiro emprego deu investimento a criação a políticas a pontos de cultura como prioridade e várias outras ações mas hoje a gente vive esse desafio de organização em um cenário que o jovem tem cada vez menos direitos cada vez menos tempo para ser jovem também e cada vez mais 10 minutos acabando em se sustentar em se colocar como a rima de família de contribuir com as finanças de pagar as contas e entre os nossos desafios organizativos se soma o peso dessa responsabilidade de enfrentar uma sociedade que coloca a saída para os problemas como individual e não coletivo então meio que a chave dos desafios para essa pergunta é a gente conseguir colocar para a nossa juventude e para essa geração de jovens a ligação entre esses problemas pontuais que ele enxerga de forma individual na sua vida individual com esses problemas gerais e estruturais da sociedade que não são problemas só da juventude mas que impactam na juventude de formas específicas então com essa com essa compreensão a gente ir conseguindo dar condições e sair das organizativas também que caibam na vida dessa juventude para que essa juventude se enxergue dentro dessa sensação de pertencimento que o Danilo falou para que a nossa organização ela caiba na vida da juventude brasileira que ela consiga se enxergar como a juventude da classe trabalhadora e que veja o papel fundamental que ela tem também e protagonista da organização da luta da transformação dos seus problemas através de saídas coletivas então finalizando mesmo acho que o que a gente precisa dentro da nossa organizidade é dar condições para que o jovem desde o jovem ali que trabalha o dia todo como o Uber que não consegue parar e que só tem cinco minutos para uma reunião para uma plenária para uma tarefa que a gente consiga fazer esse jovem se organizar da mesma forma e com as mesmas condições que o jovem que tem mais tempo que pode se dedicar mais a gente mostrar para essa juventude que se organizar cabe aos anseios e à realidade dela porque se militar se se organizar não cabe na vida dos nossos jovens que ele não se enxerga aí ele vê o caminho para a resolução dos seus problemas em um outro caminho que não é o nosso aí é isso perfeito 12 minutos agora muito obrigado foi certinho no aço agora chamar uma pessoa da casa vamos dizer assim do Reconexão Periferias a companheira Jaqueline e a pergunta como sempre é importante lembrar ela é a seguinte Jaqueline como organizar e desenvolver formas de luta das juventudes brasileiras essa é a pergunta e o contexto é pré-pandêmico pós-pandêmico e no contexto também da pandemia a partir dessa análise do Reconexão Periferia do trabalho que você e a turma tem conduzido tão bem então 10 minutos eu aviso 12 minutos é o seu tempo fique à vontade boa tarde a todos vocês estão me ouvindo bem eu vou buscar aqui responder essa questão a partir das coisas que a gente tem construído na Reconexão Periferias e que eu considero que tem dado muito certo e que a gente tem que se apropriar mais porque são coisas que estão sendo feitas no âmbito de uma organização que faz parte do partido e que precisam ser ampliadas de certa forma bom o Reconexão Periferias para quem não sabe é um projeto que agora está no seu quarto ano em andamento é um projeto tocado pela Fundação Perseu Abramo e é um projeto que surge a partir do desdobramento de uma demanda do Congresso do Partido dos Trabalhadores em 2017 de reconectar o partido com as periferias e a sociedade a ideia é de reconectar porque a gente vem desse espaço então não seria uma conexão seria uma reconexão seria como que a gente se reconecta e se articula e dá centralidade às pautas das periferias nesses novos novos formatos que ela vem assumindo ao longo das últimas décadas e formatos que também tem a ver com as transformações que ocorreram em decorrência da mudança nas políticas de Estado bom então esse é o projeto Reconexão Periferias ele tem o objetivo construir uma uma reconexão uma reaproximação com os movimentos periféricos de todo o país e dá centralidade às pautas e às agendas políticas das periferias e como que a gente tem feito isso nós temos três áreas que é a área de cultura trabalho e violência nós não trabalhamos com a perspectiva de que a gente vai reconectar mas a gente vai mas a gente buscar compreender as oportunidades para essas reconexões porque a gente valoriza muito os protagonismos que estão sendo construídos as formas de resistências que estão sendo construídas nos territórios então a gente tem três áreas que é cultura trabalho e violência são três áreas centrais mas a gente acaba entrando em outros campos também e lá em 2017 na virada de 2017 para 2018 a gente começou a construir um mapeamento nacional de coletivos e movimentos das periferias brasileiras esse mapeamento hoje ele tem pouco mais que 830 coletivos e movimentos de todo o país de todas as unidades da federação capitais e regiões do interior a maioria não institucionalizados são coletivos e movimentos que atuam com as agendas das periferias nos territórios a gente começou a fazer esse mapeamento para entender as formas de organização e articulação política progressistas que a gente tem nas periferias hoje e para não parar no mapeamento não só conhecer a gente começou a criar um movimento de aproximação e construção colaborativa com esses coletivos movimentos e o que que isso significa significa aprender com as formas de articulação e mobilização dos territórios hoje então quando a gente atingiu ali uma meta inicial de 600 coletivos e movimentos mapeados em todas as periferias a gente começou uma estratégia de territorialização do projeto reconexão periferia territorialização por quê porque na verdade as agendas vêm dos territórios para o projeto né então a gente começou a construir encontros regionais a gente fez encontros regionais com coletivos e movimentos mapeados criando condições para esses coletivos e movimentos irem até o encontro e participar dos encontros em todas as regiões do país a gente fez seis encontros em todas as regiões do país e nesses encontros a gente tinha uma dinâmica de construção de diálogo entre os coletivos e movimentos para a partir desse diálogo mapear quais são as principais agendas e demandas e formas de articulação nas periferias hoje uma coisa interessante também do mapeamento é que tinha organizações que atuavam muito próximas uma das outras e elas não se conheciam e elas passaram a se conhecer a partir desse mapeamento e a fazer articulações em conjunto porque a ideia do mapeamento também é fomentar a criação de redes entre esses coletivos e movimentos de periferia então além de fazer os encontros regionais a gente estabelece uma comunicação constante com coletivos e movimentos divulgando as agendas do que eles fazem do que as organizações fazem uma para as outras então a gente divulga nas nossas páginas mas a gente também faz uma agenda e divulga a gente tem lista de transmissão no whatsapp a gente tem mail-in de e-mail então a gente tem uma dinâmica semanal de comunicação com esses coletivos e movimentos então a gente fez em 2018 em 2018 o foco foi o mapeamento atingir a meta inicial que era de 600 organizações com coletivos e movimentos de todas as unidades da federação e a gente fez alguns encontros nacionais nos quais a gente trouxe pessoas desses coletivos e movimentos mapeados para conversar e pensar as estratégias de intervenção do projeto de atuação do projeto 2019 a gente iniciou esse processo de territorialização com os encontros regionais a partir do qual a gente tirou um documento com as principais demandas e agendas dos coletivos e movimentos das periferias hoje é importante dizer para vocês que o mapeamento ele não só pega o perfil da organização o nome da organização que área ela atua mas pega os principais tipos de atividades se tem relação com o partido político ou não as formas de cerceamento de repressão das ações que elas realizam no território ou seja a gente pega um escopo bem amplo para entender essas formas de atuação hoje então em 2018 a gente fez um dos encontros regionais a partir dos quais a gente tirou um documento que dá um olhar sobre quais são essas agendas emergenciais das periferias a partir da construção e do olhar desses coletivos e movimentos de periferia e em 2020 a gente iniciou um processo de construção colaborativa mais focada no território de atuação de cada uma dessas organizações como foi isso a gente abriu uma chamada a gente queria fazer tinha o interesse de fazer ações diretamente no território com as organizações e os coletivos do projeto reconexão periferias então a gente abriu uma chamada pública para colaboração entre o projeto a Fundação Perseu Abramo e esses coletivos e movimentos selecionamos algumas iniciativas e essas iniciativas realizaram ações nos territórios por conta da pandemia a dinâmica foi um pouco diferente do que a gente esperava porque a gente esperava acompanhar essas ações no território e aprender com essas metodologias com essas formas de fazer e mobilizar dos coletivos e movimentos de periferia mas por conta da pandemia a gente não pôde ir mas se vocês acompanharem por exemplo a página do Reconexão Periferias no Instagram no Facebook vocês vão ver lá um monte de atividades que estão sendo realizadas no âmbito da territorialização com o nosso apoio com o dinheiro do nosso fundo que faz parte dessa parceria entre o Reconexão e esses coletivos e movimentos em 2020 a gente apoiou 29 organizações e a gente também teve uma a gente faz articulações externas também para conseguir apoiar e a gente teve o suporte da FES para a realização dessas atividades a gente tem de atividade por exemplo de coletivo de jovens indígenas que gravaram um CD de rap recurso muito pequeno gente que as pessoas fizeram atividades assim inacreditáveis gravaram um CD de rap que fala em português mas também em língua materna para comunicar as questões políticas do território para as questões indígenas a gente tem é atividades de coletivos de mulheres jovens feministas para combater a violência doméstica em período de pandemia a gente tem atividades de grupos jovens que já estavam protagonizando ações de enfrentamento à pandemia de produção de material de comunicação preventiva em relação à pandemia a gente tem seminários sobre educação e relações sociais a gente tem produção de documentário sobre personalidades importantes na luta política das periferias é uma chamada que tem coletivo movimento desde comunidades tradicionais até no contexto urbano gente que está pautando o debate da política de drogas então essa foi a nossa ação de territorialização em 2020 por que eu estou falando isso porque na reconexão a gente entendeu que essa reconexão não vai se dar a partir da construção de fórmulas sabe de organizar a juventude mas a partir da construção de oportunidades de diálogo com esses movimentos e coletivos de juventude que já estão organizados porque o que o mapeamento mostrou pra gente é que existe a gente vive nos últimos anos um avanço constante do conservadorismo que inclusive impacta e cria diversas formas de cerceamento a atuação desses coletivos e movimentos nas periferias mas no entanto esses coletivos e movimentos das periferias sobretudo os coletivos culturais além de ser um instrumento de arregimentação política das periferias em torno de pautas que são de interesse das periferias são coletivos e movimentos que estão disputando imaginário social então esses coletivos e movimentos eles têm tido um papel fundamental para estabelecer um contraponto nesses territórios e a gente tem que aprender com as narrativas e as construções desses coletivos e movimentos então no reconexão periferias a gente tem feito essa construção além dessa dessa perspectiva de territorialização a gente também acha a gente também realiza aí só pra concluir pesquisas que ajudam a gente a entender quais são as principais demandas das juventudes das periferias dos territórios hoje naquelas três áreas de atuação que eu falei que é cultura trabalho e violência por exemplo um trabalho a gente acabou de terminar uma pesquisa muito importante sobre informalidade não tem como falar sobre juventude trabalho periferia hoje sem falar sobre informalidade e a gente está buscando compreender os desafios desses novos cenários para ajudar a qualificar o debate em torno dessas questões e olhando também e ouvindo os coletivos e movimentos que surgem em torno dessa temática na área de violência a gente realizou uma pesquisa sobre chacinas que é um problema que afeta profundamente a juventude e outra sobre homicídios e feminicídios e na área de cultura a gente está trabalhando uma pesquisa sobre formas de sociabilidade cultural na periferia ou seja quais são os espaços de sociabilidade cultural na periferia tomando a dimensão tipo fazer parte do que as juventudes das periferias do que a população das periferias fazem parte então a gente pega essa dimensão do fazer parte como que elas têm parte como que elas participam desses espaços como elas têm parte dentro desse espaço e como elas tomam parte como tomar parte no sentido de construir posicionamento a partir da participação nesses espaços então a gente está pensando como os espaços de sociabilidade cultural conformam os imaginários das periferias eu trouxe a experiência do Reconexão porque eu acho que essa experiência é uma tentativa de resposta à questão que foi colocada aqui nessa mesa de debate acho que é isso certo Jack passou um pouquinho do tempo mas nada demais eu acho que conseguiu né ajudar a gente a refletir e também na Devolutiva acho que também tem uma parte da sua reflexão que ficou em aberto vai ser muito bem-vinda na Devolutiva agora por último mas nunca menos importante obviamente para dar sua contribuição também de como se organiza a juventude de quilombola os estudantes de quilombolas eu gostaria de chamar Juliana Vaz e Juliana que eu chamei de Jô até na mensagem que eu mandei pergunto o seguinte a pergunta balizadora né como organizar e desenvolver formas de luta da juventude brasileira no contexto pré-pandêmico pós-pandêmico e também no contexto da pandemia você tem 12 minutos com 10 minutos eu aviso tá bom tá bom é primeiramente agradecer a todos e a todas pela oportunidade né parabéns por existirem e estarem preocupados com esse direcionamento em relação à juventude agradecer a Josivaldo pela indicação né e dizer que é minha referência e aí eu vou dividir minha fala em dois momentos né não tem como dar a resposta a essa pergunta sem falar da minha trajetória de vida né porque eu acho que a partir do momento que eu vou trazendo esses relatos contextualizando quem é Juliana a gente vai dando resposta a essas perguntas e no segundo momento tentar ser mais objetiva né eu fico bem contemplada com a fala dos que me antecederam então dá pra falar mais mesmo da questão da questão prática e do que eu vivencio na pele né do ponto de vista da interseccionalidade né pra gente ter uma compreensão bem mais embasada eu sou Juliana da Silva Vaz né estou falando aqui do quilomba da sacaria cá conexão um pouquinho ruim né por conta dessas especificidades né de território de localização a minha vida eu só consegui ter uma qualidade de vida a partir do momento que eu acessei as políticas públicas dos governos progressistas de Lula e Dilma né foi essas foi essas políticas públicas que me deu condições de chegar onde eu estou né é em 93 Juliana tinha que pegar água na cabeça na lagoa né Juliana tinha que que cozinhar com fogão de lenha tinha que clarear nas noites escuras através de um candinheiro com óleo diesel né morava em uma casinha de taipa tinha que que não tinha armazenamento de água né não tinha educação de qualidade porque os governos municipais mandava para as para as para as comunidades os professores que mesmo que tivesse passado em um concurso é como se fosse a forma de castigo eu não entendo né passou no concurso vai para para a zona rural depois vai lecionar na cidade então chegava para a gente esse perfil de professor e com muita dificuldade então para mim acessar a a educação básica eu tive que percorrer vários quilômetros a pé embaixo de sol e chuva né levando carreira de boi búfala dos fazendeiros e quando eu chegava na escola ainda tinha que ir na lagoa pegar água para minha professora fazer a merenda para que ela tivesse mais tempo de me ensinar porque além de professora ela era merendeira diretora faxineira e era um modelo de ensino chamado modelo ensino ativo na escola ativa então assim era o único cômodo e ela tinha que dar conta de ensinar quatro séries nesse único espaço então eu não tive acesso à disciplina de história não tive acesso à disciplina de religião não tive acesso à disciplina de geografia no meu ensino básico só o básico do básico e uma professora leiga né se meu ensino já foi dessa qualidade imagina da minha professora que me alfabetizou então com essa bagagem eu vou para a universidade federal da Bahia disputar espaço com outras pessoas que vieram de um processo de privilégio né pronto é mas atrelada a isso né de 93 pra cá ou eu eu tive que fazer luta ou então o sistema me engolia né porque as as condições atribuídas para mim e ao meu povo decorrente do regime de escravidão foi as mais perversas possíveis né e somente é uma nação governada por homens e mulheres de esquerda né com pensamento inclusivo fora dos das engrenagens neoliberais foi capaz de me direcionar para esse caminho de me dar base para esse caminho através das políticas de ações afirmativas né e das políticas de transformação social então a partir da luta e do nosso do nosso jeito aquilumbado de nos organizar da organização política através do modelo associativista a gente consegue sair desse contexto de extrema miséria de conhecimento de comida de tudo e a gente começa né a se aproximar de pessoas que vieram de um contexto de privilégio né não é porque o governo Lula e Dilma foi bonzinho não foi porque a gente estava organizado a gente ocupou e a gente levou nossa pauta de reivindicação enchia o ônibus de gente ocupava os órgãos públicos ela estava nessa pauta de reivindicação e aí a gente conseguiu água terra território educação inclusiva através da lei 10.639 a gente conseguiu permanecer no território e conseguiu a titulação e o reconhecimento do território enquanto comunidade quilombola porque para nós o território perpassa a questão produtiva né tem a ver com o nosso tem a ver é como se fosse a extensão do nosso corpo mas a engrenagem neoliberal movida pelo sistema capitalista né que é apropriada as nossas riquezas naturais então assim para mim é uma carga muito grande fazer luta estudar e reafirmar a minha identidade né é muito difícil ser uma jovem negra a interseccionalidade vai dificultando a minha caminhada então eu gostaria eu sempre quis né principalmente agora nesse contexto de pandemia e pós-eleição eu queria muito usar um espaço como esse para dizer o que eu vivenciei durante o processo político é do político de eleição né partidário então tá aqui agora falando com núcleo né de acompanhamento de políticas públicas e que tem pessoas que compõem o partido que me dá esperança né de dias melhores para um povo que é fruto de um processo de escravidão é muito bom então agradeço mesmo por essa oportunidade é então gente eu eu minha vida a minha caminhada só para dizer que é preciso dentro desse plano né pensar as juventudes né do ponto de vista das interseccionalidades as juventudes negras as juventudes trans as juventudes lésbicas as juventudes campesinas as juventudes mães solteiras as juventudes mães chefes de família porque hoje eu sou uma liderança internacional né a menina que pegava água na cabeça que teve dificuldade de permanecer na Universidade Federal da Bahia porque quando se apresentou o professor perguntou você tem certeza que estava no local certo né que ali não era um espaço para uma mulher com aquele perfil que uma quilombola até podia fazer o curso de agronomia usou tecnia para mexer com bicho ou mexer com mato agora arquiteto urbanista não né isso foi o que aconteceu com minha irmã quando se apresentou enquanto quilombola e que infelizmente o Brasil era um país de todos né e minha irmã teve que escolher entre a saúde mental ou o sonho de ser arquiteta infelizmente teve que voltar para o quilombo para mexer com mato e mexer com bicho não que não seja legal porque isso faz parte do nosso cotidiano mas quilombola também quer juventude quilombola também quer ser arquiteta então eu gostaria muito que vocês pensassem né essas juventudes porque até nos locais que eu sou inseridas a contribuir ainda assim eu sou excluída né às vezes a gente está em uma discussão do próprio partido ou da via campesina né uma organização do campo inteiro mas que tem várias correntes vários modos de pensar de pessoas do sul de homens e mulheres brancas e eu na condição que eu sou com essas interseccionalidades às vezes eu tenho que gritar né calma aí gente vamos pensar essas juventudes essas mulheres esses campesinos né com esses perfis então assim hoje eu estou secretária de assistência social do meu município né concorri a eleição de 2020 mas foi muito desafiador pra mim e eu só tive condições de ocupar esse espaço um espaço que não foi pensado pra mim por conta desse jeito que vocês estão fazendo né por conta dessa ação que a gente está fazendo aqui agora porque houve-se várias conferências em outros tempos houve-se audiências houve-se culta qualificada dessas juventudes e aí foi construindo a partir desse momento foi construindo condições pra que eu saísse da caatinga né pra que eu parasse de pegar água na cabeça pra que eu parasse né de levar a carreira de boi-bufa de fazendeiro pra que eu deixasse de sobreviver e começasse a ocupar esses espaços né de esses outros espaços então esse espaço é muito importante pra que a gente construa um plano inclusivo né levando em consideração essa subjetividade essas especificidades mas foi muito difícil pra mim enquanto jovem quilombola da roça da caatinga quer afirmar meu espaço na política na política partidária né porque eu não tive muito apoio do meu país fiz 30 anos e o tema foi lula livre e meus colegas não compreendiam por que você é tão jovem por colocar esse tema lula livre e eu disse porque foi esse presidente que me deu o poder de estar onde eu estou hoje né hoje eu sou uma liderança internacional hoje eu dialogo com as comunidades afro-rurais da América Latina e Caribe e foi as condições que esse governo progressista de extrema esquerda me deu pra que eu pudesse chegar onde eu estou e aí durante a campanha as pessoas falavam mas se você tivesse em outro partido você conseguiria se eleger por conta do coeficiente e eu disse pode ser o número que for mas eu jamais vou deixar de ser do partido eu sou há muito tempo filiada e assim as pessoas não compreendem esse discurso né e tudo tem a ver com esse momento que a gente está proporcionando aqui agora e eu não tive muito apoio né e eu fiquei pensando poxa tudo que eu sou hoje eu devo a João Pedro eu devo a Alex Sano Conceição eu devo a CUT ao Mab eu devo a o partido dos trabalhadores eles me pariram né eles me deram condições pra que eu tivesse aqui eu devo a CUNAC e agora eu estou sozinha disputando essa eleição cadê esse povo que não dá apoio financeiro não dá apoio moral e a gente fica assim sabe na solidão e se a gente não tem o pé firme a gente é cooptado por um outro grupo né porque vem na gente um discurso diferenciado que o público gosta então eu tive várias propostas né e hoje eu estou secretária né movida por sou fruto de um processo de articulação política entre dois partidos mas mantendo a minha ideologia de esquerda porque em outros momentos teve uma escuta dessa né então é muito isso né queria compartilhar essa trajetória a partir do meu lugar de fala a partir do meu do meu território e é isso que o companheiro vinha falando né criando espaço de pertencimento quando você cria espaço de pertencimento não tem ideologia que te compita e é isso que nosso jovem precisa é desse espaço de pertencimento Obrigado Ju muito importante muito boa sua contribuição a gente encerrar as apresentações aqui iniciais as falas iniciais Obrigado Ju Obrigado.